Olá, queridos e meninos! Tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou aqui com o Neném! Hoje eu vou levar ele para fazer uma coisa muito legal que ele nunca fez antes. Já deixa o seu gostei, se inscreve, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e compartilha com todos os seus amigos, porque hoje o Neném vai para a piscina de bolinha! E aí a gente vai ver como vai ser a reação dele, a gente vai numa piscina de bolinha bem grande que tem um monte de inflável, eu acho que o Neném vai gostar, porque ele só foi naquelas piscinas de bolinha que tem nos restaurantes, sabe? As pequenininhas, quando ele ver aquele tiranossauro rex, ele vai ficar louco! Vamos embora? O Neném já foi para a cadelinha, pessoal! Tá maluco? E a gente já está quase chegando no chão! Não, está pedindo esse botinho, meu amor! Ah, que gostoso! Meu Deus do céu, que moleque cobrado! Está chegando, está chegando! Olha aí que lindo! Olha o dinossauro, filha! Dinossauro? Você gostou, filha? Então está aqui no T-Rex School e a gente vai ver o que o Leon vai achar, se ele vai aprovar, se ele vai gostar, porque ele já gostou do que tirou por aqui! Ele já gosta de bolinha, imagina a maior piscina de bolinha do mundo! Então bora? Bora! Tirando o sapato, que não pode entrar com o sapato! Nem o Neném pode entrar com o sapato! Não tem espaço para o dedo! Não tem espaço! É muito grande! Tem sim aqui, olha! Muito grande! Não, não tem problema não! Vamos, meu amor, para que esteja mais linda! Meu Deus! Está mergulhando! Ele está mergulhando! Ele está mergulhando! Ele já está mergulhando! Legal, meu amor, vira lá para o pessoal! Mal! Ele carinho! Ele quer se jogar! Cadê Ninem? Cadê Ninem? Olha que legal! Enfimável! 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 E aí, você acha que ele gostou? Você acha? Gente, é um parto muito grande, então tem um monte de coisa que vamos fazer, bora lá. Nem é tão grande assim, vou mostrar aqui, ó. Eu quero ir nos infláveis com eles. Lugar favorito do Leon? Com certeza. Gente, meu Deus, ele gostou muito. Agora a gente vai brincar aqui, ó. Esse aqui é muito legal, que é um inflável e você vai ter que entrar comigo. Aqui? Aham. Tá no cavalinho ali. É o clima de Roberto. Hoje tem criança que dorme cedo, hein? As duas. A vergonha que meu pai me faz com ela. As bolinhas. Acho que ele tem que voltar para as bolinhas, tem uma ali, ó. É verdade, tem aquela piscina de bolinha que ela é menor. Vamos lá. Vamos ver. Opa, cavalinho. Vamos ver a reação dele. Ele quer se jogar. Vem, pai. Vem, pai. Vem, pai. Você ainda fica brincando. Uhul. Uhul. Joga o bolinha, meu amor. Joga a palinha, meu papai. Ei. Ei. Doi, meu amor. Galera, eu já vim aqui uma vez, né? Tem um labirinto que eu acho muito legal. O que vocês acham que a gente lava com ele? Porque a piscina de bolinha já sabe que ele adorou. E o labirinto? O que você acha? Vamos lá? Pula, pula. Vamos ver se pula alto. Mas dá um tempo para parar. Não sei. Pula. Só pula. Eita, olha aqui, gente. Ai, porque a cabeça bateu. Olha o vento. O pai é uma grande cabeça. Eu também. De novo. Gente, um labirinto que tem só uma saída, né? É verdade. Gente, tu sabe quando que eu for quei a cabeça? Tô com dor no meu ombro já. Acho que sim a hora que o dor nasceu. Vencemos! Quero? 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 Ai, que vergonha. Sim. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Bateu o soluço, gente. Espera aí. Olha que irmã louca, né, cara? Que irmã louca. Vai. Um, dois, três. Viste, viste. Olha que irmã de bovinha. Ah, ele já fica doido. Que legal. Viu, viu, viu? Aqui, porém. A cor da roupa. E aí, Bi? Ai, gente. Você vai ter que trazer ele mais vezes agora, hein? Uma vez por semana, pelo menos. Filho! Quer vir mais vezes? Olha! Que legal! Meu amor! Olha a botinha! Olha! Cadê a Bi? Vai com a maninha, vai! Cadê? Esconde! Esconde! Cadê a Bibi? Vai na biela! Ali, abaixa lá! Ai, Jô! Ai, Jô! Tia! Ele tá molhado, tia! Mentira! O que aconteceu aí? Ou é xixi ou é cocô! Será que ele fez xixi de emoção? Acho que sim! Deixa eu ver! Fez xixi, gente! Oh, meu Deus do céu, mamãe! E ele não quer sair, gente! Eu tô com dor! E agora? Olha! Eu não sei o que aconteceu! Olha só como eu tô tão relaxado! Tem virulento! Ele tá afundando! Eu tô afundando, gente! Focô, eu tô afundando! Eu tô afundando! Piscina de bolinha movediça! Pois é! É, uai! A Bibi... Tá subindo! Uma dificuldade... Parece que ela tem 40 anos! De costas! Só os pés! Oxi! Fundou aí, pai! Fundou aí, pai! Galera, eu tava pensando aqui... Eu tô com o celular no bolso e se eu perder, já era, né? Ô, filho! Salva aqui! Salva aqui! Missão impossível! Ah, resgatou! 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 O que ele me salvou? Resgatou! Não cortou o pé! Ele ganhou o café! Ele ganhou o café! Oi, gente! Como ele tava com o chinchinha, a gente vai ter que sair! Eu tô morrendo de top de tirar ele daqui! Mas... Não dá pra ficar com a pralha vazada, né? Vamos lá trocar! É! Ele só quer ficar em pé agora, né? Segura aqui, ó. Olha o estudo do gato. É, vai. O dois, três, viu? Deixa ele fazer uma cesta depois. Dá uma bolinha pra ele fazer uma cesta. Dá uma bolinha pra ele fazer uma cesta. Tchau. Faz cesta, Fih, faz cesta. Calma. Ai, meu Deus! Ih, não quer fazer cesta. Faz a cesta. Calma, Fih. Faz cesta, Fih. Aêêêê! Foi tu quê? Você enterrou, né, Fih? Tem que trocar a fralda dele. E eu quero comer. Hoje nós vamos comer hoje. É pra você. Gente, chegamos aqui na fórmula. Meu Deus do céu, olha o meu cabelo. Estou toda acabada de descabelar. Eu vou ter que pegar a escova que está dentro da minha bolsa da escola. Oh, vida cruel. Às vezes que ninguém vê. Tem até um cabelo que não importa mais, gente. Faz tempo. Quando ele cabeça, não me encher os cabelos. Está demais, Sam. Não vai durar três dias nesse perfuminho. Gente, acabamos de sair. Meu Deus, cansei muito. Leon, o que o Neném achou da piscina de bolinha? Eu não quero. É, gente, eu acho que ele gostou, né? Só acham assim, quer de novo, quer de novo. Uma vez por semana, toda quinta-feira. Enfim, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu gostei, se inscreve, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. E compartilha com todos os seus amigos. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!